No cilindro estará em contato direto com a chama. Essa é a parte quente e essa é a parte fria. Lembre-se que o ar deverá ficar totalmente confinado dentro deste motor, onde o fluido de trabalho do motor é o próprio ar interno, onde não poderá haver fugas de ar no pistão de trabalho e nem no orifício do cabeçote por onde a haste do pistão deslocador desliza. Sendo que o atrito é um dos principais responsáveis pelo não funcionamento do motor. Além disso, este motor não requer válvulas para o seu funcionamento, onde o ar interno funciona com uma pequena variação de volume e pressões relativamente baixas, onde não há perigo de explosões. Não recomendo testar o motor sobre a chama do fogão a gás, porque poderá derreter o fundo do cilindro, devido à fragilidade da latinha, como aconteceu com este cilindro. Encaixo o motor no forninho. Uso o álcool combustível de automóvel como combustível para esta lamparina. O vídeo da fabricação desta lamparina pode ser visualizado no meu canal, como fabricar uma lamparina. Agora adiciono água no sistema de resfriamento, para que o motor não superaqueça e tenha diferença de temperatura entre a extremidade fria e a extremidade quente do cilindro. E vamos dar a partida inicial. 978 RPM. É possível verificar que precisa de muita força para apará-lo. secretário! Clique! Ótimo! Clique! 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 Obrigado. E agora faremos o motor funcionar com um gerador, um motorzinho de rejetar a fita cassete de um aparelho de vide cassete. Deve leds. Desconectando o gerador do motor. A aceleração do motor foi maior porque não houve mais o consumo de energia mecânica do motor por parte do gerador. Estas duas latas serão o cabeçote. Com esta canetinha de retroprojetor, irei encontrar o centro do cabeçote. E aqui faremos o furo. Recorto com o estilete, tomo como base esta tampa, um pouco mais que 5 cm de altura, igual a 50 mm de altura. Sendo a altura ou o comprimento total da lata de 6 cm. Faremos o alargamento do cabeçote. Mais ou menos em um encaixe de 10 mm, ou seja, 1 cm. Com o prego, faremos a marcação inicial para fazer o furo. Usamos uma broca de 1,5 mm. Um raio de 2 mm. E com a ponta um pouco cônica. Irei forçar a passagem deste raio de 2 mm neste orifício de 1,5 mm. Com o auxílio de um martelo. Reparem a bordinha de alto relevo do orifício, na qual este cabeçote terá um maior contato com a haste do pistão deslocador. Evitando um desgaste prematuro. Esta é uma barra de alumínio de box de banheiro, na qual tem um pouco mais de 3 mm de espessura. Sendo esta primeira marcação a 55 mm de distância, para fazer a dobra, ou equivalente a 5,5 cm. E esta segunda marcação, onde será cortado, a uma distância de quase 13 cm. E aqui faremos a dobra. A primeira marcação, da esquerda para a direita, a 1 cm. E o segundo, a 6 cm. Esta será a parte afixada nos cabeçotes, para afirmar o cilindro do pistão de trabalho. Faremos as 3 marcações com preco. A parte inferior fica a 42 mm de distância, da esquerda para a direita. Faremos agora a 3 de 2,5 mm. Agora, somente nesses dois furos, serão feitos com uma broca de 3 mm. E essa outra, continuará sendo 2,5 mm. Foi necessário um terceiro furo, para duas afixações no cabeçote. Corrigindo a furação. Um furo é feito a 1 cm, 10 mm. Um a 2 cm e pouco, quase 2,5 mm. E o último a 6 cm. E este suporte para o pistão de trabalho, deve ser afixado a 1,5 cm. Da base, até esta altura. Feita a marcação, faremos os dois furos. Agora farei mais dois furos, as duas mangueirinhas que interligam aos dois cilindros. Por último, a broca 7. Para fazer o cilindro do pistão de trabalho, usaremos esta tampa, que tem 63 mm de diâmetro. Pode ser uma de 57 também, mas eu recomendo esta aqui. Vou cortar ela a 3 cm de altura. Com uma lâmina de cortar ferro, farei o corte. Está cortado. Deverá ser retializado as extremidades para que não danifique a bexiga. Farei um furos de 3 mm. Previamente parafusado o cilindro em cima do suporte. O furo que será feito no cilindro fica cerca de 2 cm desta base. O mesmo neste lado. E o mais próximo, da parte inferior. Instalo a mangueirinha. E faço uma medição. Onde será feito o outro furo no cabeçote. Para depois passar a mangueirinha e encaixar no fundo deste cabeçote. Primeiro eu encaixo esta mangueira neste orifício, com a saída para baixo do cabeçote. Já instaladas as duas mangueirinhas, com as saídas nas laterais. Com este pedaço de câmera de moto, recorto esta tira circular. Para depois fazer a vedação no cilindro de trabalho. E parafusar este cilindro de trabalho. E agora recortar rente ao cilindro. Com uma pequena beiradinha. E passar a cola silicone. Está passado cola em volta. Assim como no cilindro frio. Tanto por fora, como por dentro. Para garantir uma perfeita vedação. Vou recortar esta câmera de moto. Duas tiras. Uma tira de 1,5 cm de largura. E a outra 2 cm de largura. Vou colocar esta de 2 cm sobre o cilindro de trabalho. Esta tampa vem com um microfuga. E vou tampar com um pequeno parafuso. Para que não tenha fuga de ar. E quando for necessário, como um parafuso de alívio de pressão. Com estas duas embalagens farei o pistão de trabalho. Sendo que o diâmetro externo é de 51 mm. Mas pode ser as tampas de 53 mm. Já a tampa da parte interna do pistão de trabalho. Tem 40 mm de diâmetro. Farei uma marcação em volta para fazer o recorte. Com preferência use uma bexiga número 10. Ou também pode ser uma número 8. Enfile ela neste tamanho médio. E depois faça o recorte. Faça o recorte do balão. A mais ou menos esta altura. Reutilizo esta rosca. Que é a ponta da sobra do verabrequim. Recorto novamente a polca do raio. Esta será a tampa externa do pistão de trabalho. 53 mm de diâmetro. Uso esta borracha recortada de câmera de moto para fazer a vedação. Instalando em seguida este balão. Agora esta tampa de pote de iogurte. Que tem 40 mm de diâmetro. E por fim, a outra polca já recortada do raio de bicicleta. De 2 mm. Está pronto. Também recomendo a adição de talco de bebê. Tanto na parte interna do balão. Como na parte externa deste futuro pistão de trabalho. Para que a durabilidade da bexiga seja prolongada. E agora terá que ser feita uma regulagem. Para que o balão não tenha muita folga. E nem fique muito esticado. E agora vou passar por cima. Este outro elástico de câmera de moto. Para fazer a vedação. Agora farei o encaixe do segundo cabeçote sobre o primeiro. E este segundo cabeçote está encaixado 1 cm. Ou seja, 10 mm. Devido a um erro de cálculo. Tive que refazer um novo furo. Abaixo deste original. 1 cm abaixo. Para que não atrapalhasse o encaixe da lata superior do virabrequim. Para fazer o teste do pistão frio. Ou conhecido como pistão de trabalho. Obstruímos estas duas entradas de ar. Que vão ser encaixadas no cilindro. E ao puxar o pistão de trabalho. Ele não deve inflar com o ar. Esse é o resultado de uma perfeita vedação. Será usada esta lata de 350 ml como cilindro. Onde o corte será feito um pouco abaixo desta dobra. Use esta tampa como base de apoio. Para fazer o corte com estilete. Onde o comprimento do cilindro. Tem 10 centímetros e meio. Igual a 105 milímetro. De comprimento. Confira no texto abaixo. O link para a construção deste pistão em deslocador em lã de aço. Com os detalhes a ser observados. Ou clique nas laterais. Para ter acesso ao vídeo da construção deste pistão. Estou fazendo uma demonstração. Onde este pistão é praticamente transparente. A lã não é compactada. Ao puxar o pistão. O peso do cilindro deve ser suficiente para ficar em cima das mãos. Isso representa pouco atrito. Porém, ao mesmo tempo, não poderá ter folga entre a lã e o cilindro. Para que force a passagem do ar por dentro deste da lã de aço. A 4,5 cm. Faremos o corte circunferencial. Faremos uma prévia marcação. Na qual faremos a marcação definitiva. Com um prego em cima desta listra aqui. Inicialmente, farei um furo com uma broca de 1,5 mm. Agora farei um furo com uma broca de 2 mm. Uma broca de 3 mm. E agora com a broca iremos desgastar o resto fora. Vamos lixar as rebarbas da lata. Neste processo, não esqueçam de usar o óculos de proteção. Agora vamos colar a lata de pêssego. Usarei silicone de alta temperatura. É passado o silicone. E deixado secar. Como agora a cola está previamente seca. Podemos passar cola em volta. Para fixar as duas latas. E pronto para deixar secar por mais duas horas. Fazendo então o encaixe no cilindro deslocador. Fazendo com que o pistão encoste no fundo. Sem encaixar o cabeçote. Somente para que seja possível visualizar aonde deveremos fazer o corte da haste do pistão deslocador. Sendo assim, fiz uma marcação na haste do pistão deslocador a 1 cm de altura. Neste ponto será feito o corte deste raio de bicicleta. Para recortar a haste deste pistão deslocador, essa extremidade deve ser afixada na morsa. Para que essa outra extremidade que deslizará dentro do cabeçote não seja danificada. Após cortar a haste do pistão deslocador, deverá ser lixada esta extremidade para que não danifique o cabeçote. E agora ela já está lixada. Pode ser feito com uma lima ou em cima de uma pedra. Neste conector de fio de luz, um lado fiz um furo de 2 mm e o outro um furo de 3 mm. Reparem que não há atrito. Usaremos esta lata para fazer o suporte do verebrequim. Com esta pedra, irei lixar o fundo fora. Já é lixado na pedra, é só retirar. Farei uma prévia marcação na circunferência da lata. Sendo esta marcação mais ou menos a 3 cm de altura. A circunferência da lata possui um comprimento total de 208 mm. Sendo meio em 104 mm. Assim eu encontro o ponto exato para a fixação do verebrequim. Um furo de cada lado com uma broca de 2 mm. Passado o estilete em volta deste brasão, vamos retirar a tampa. Fiz um círculo em volta desta tampa. O mesmo nesta parte de trás da lata. O vídeo que explica a confecção deste virabrequim com raio de bicicleta de 2 mm está na descrição de vídeo abaixo com o link. Na qual explica uma maneira prática e fácil de fazer o alinhamento e a medida desejada. Primeiro eu encaixo o lado comprido do verebrequim pelo lado de dentro. Um dos primeiros cuidados a ser observado é o atrito do verebrequim. Não deve de ter quase nada de atrito. E antes de parar, ele deve ficar neste vai e vem antes de parar por completo. Essa moeda de 5 centavos será usada como bucha para o verebrequim. Feito um fúrgico com uma broca de 1,5 mm e agora com 2 mm. Podem reparar que ela tem pouca folga. Porém, para o verebrequim não é recomendado. Recomendo ampliar o orifício para que tenha mais folga. já que o verebrequim ele tem uma pequena torção e isso pode gerar um atrito na bucha. Essas folgas estão boas. Não é demais e tem um pouco de folga justamente porque o verebrequim empena para os lados devido ao seu pequeno diâmetro. Passado cola em cada extremidade da moeda vamos colar na estrutura. E agora deixar secar por 2 horas. Como a cola está pré-seca irei repassar o restante de cola nessa moeda para que ela não tenha o jogo no sentido lateral. Após a cola seca vou instalar este conector de luz cortado pela metade e no lado posto onde é afixado o volante colocarei este outro conector de fio de luz previamente afixado para melhor manuseio da construção do motor. Afixado o terceiro parafuso no cabeçote vou instalar a lata do suporte do verebrequim sendo que esta lata também ficou encaixado quase 1 cm dentro do cabeçote. Depois de encaixada a lata superior irei instalar o pistão deslocador afixo este conector de fio de luz previamente neste raio para facilitar o manuseio na qual neste lado o furo é de 2 mm e neste outro lado é de 3 mm. Introduza este conector de fio de luz e encaixa encaixando nessa haste do pistão deslocador. afixado no pistão deslocador irei soltar o outro raio e agora a retirada total deste parafuso antes de fechar o motor recomendo somente usar graxa como lubrificante na haste do pistão deslocador para evitar um desgaste prematuro do cabeçote desaconselho usar lubrificantes líquidos e também passar graxa na parte superior da haste do pistão deslocador agora com este outro raio de 2 mm de bicicleta farei a biela do pistão deslocador esta primeira curva terá que ser 100% em 90 graus agora faremos outra curva em 45 graus perfeitamente alinhado farei uma nova dobra para o sentido contrário esta feita a ultima dobra repare que ele é perfeitamente alinhadinho mas o principal é que esta extremidade fique reta que tenha 90 graus em sentido a esta aqui faço o encaixe agora que a biela está instalada faremos a marcação para o corte da mesma e faça-se a marcação no raio na metade da altura do conector e não se esquecendo que o pistão deve estar encostado no cabeçote para esta medição agora com a biela cortada irei instalar no virabrequim como pode reparar o alinhamento da parte de baixo da biela não ficou alinhado com o virabrequim parte de cima então é necessário corrigir este alinhamento com um alicate torcendo um pouco e agora está corrigido outra verificação que terão que ter cuidado para um perfeito funcionamento do motor o peso do pistão deverá ser suficiente para que puxe essa manivela do virabrequim para baixo o peso desse pistão deslocador em lado de aço isso representa pouco atrito caso tenham problemas que essa biela escorregue para a esquerda ou para a direita poderão instalar essa metade de conector de fio de luz para que ela não escape ou resbalhe antes de montar o motor vou queimar aquecer o cilindro para que queime o verniz que é a proteção interna da lata de alumínio até que não tenha mais fumaça podem reparar que o cilindro ficou escuro no fundo agora vou encaixar o cabeçote no cilindro deve ser observado que para os cabeçotes não fiquem alinhados para a direita ou para a esquerda ou para trás ou para frente evitando que o pistão tenha um grande arrasto sobre o cilindro podem reparar que neste lado o cilindro fica exatamente abaixo desse letreiro de 350 ml bem como o outro lado isso significa que o cilindro está alinhado com o cabeçote isso se o cilindro foi cortado reto não há necessidade de encaixar mais de meio centímetros o cabeçote no cilindro também não há necessidade de passar cola em volta do cilindro e o cabeçote a construção deste volante pode ser conferido no texto abaixo deste vídeo onde há um link como fabricar o volante da qual é construído com quatro CDs vou retirar este conector e vou instalar o volante e vou aperto no eixo está instalado e ao girar o volante antes de parar ele deve ficar neste vai e vem isso representa pouco atrito com o pistão deslocador ligado ao eixo agora farei o teste de vedação com o cilindro encaixado no cabeçote ao puxar o pistão de trabalho praticamente ele não infla com o ar porque a vedação é praticamente perfeita e este parafuso na extremidade inferior do pistão é para facilitar a regulagem do pistão onde eu tenho uma fuga proposital estou fazendo uma demonstração deste virabrequinho de um outro motor onde esta dobra possui 90 graus de defasagem em relação a dobra do pistão de trabalho na qual o pistão deslocador trabalha sempre um quarto de volta adiantado em relação ao pistão de trabalho se a dobra do virabrequinho estiver para baixo e esta dobra for dobrada para a esquerda o motor irá girar para a esquerda caso for feita a dobra para a direita o motor irá girar para a direita afixarei este alicate afixo afixo novamente o alicate e faço a nova dobra esta inclinação da dobra irá definir o curso que o pistão terá se esta inclinação for em 90 graus o curso será maior e quanto mais esta inclinação for alinhada menor será o curso cortei com este alicate a ponta do virabrequinho para diminuir um pouco o comprimento instalo meio o conector uso este conector de fio de luz onde este lado tem um furo de 2mm e este outro lado um furo de 3mm para que tenha um pouquinho de folga nas laterais coloco outro conector que já está com seus devidos furos feitos com a fradeira por fim o outro conector para que não escape agora eu faço uma emenda da biela este pistão deve ficar para baixo e com a biela um bom alinhamento na vertical sem que fique inclinado para a direita ou para a esquerda sendo que esta biela ainda é muito comprida e farei o corte nesta altura agora que a biela está cortada é só fixá-la recortei fora com 5,5cm e mais 6cm nessa largura no lado oposto recortei um furo do tamanho um pouco maior que uma garrafa patch e este furo já demonstrado no início do vídeo para encaixar o cilindro e com esta sobra farei um prolongamento do forninho para que eu possa afastar a água do calor sendo necessário esta dobra para que seja possível fazer o encaixe no forninho instalei este calço entre a lata de sistema de resfriamento e o suporte do pistão de trabalho para evitar que o suporte tenha um movimento quando o motor estiver em funcionamento está no forninho